Olá, eu sou o Gregório do Vivier e vou fazer o meu preenchimento automático. Parece o nome de procedimento cirúrgico na cara. Vou fazer um preenchimento automático aqui, uma amortização facial, mas não. Preenchimento automático é o que todo artista faz todo dia. Que é você botar o nome no Google e ver o que ele sugere na busca. O que ele sugere, na verdade, é o que o pessoal está mais procurando sobre você. Então vamos lá. Vamos descobrir o que o pessoal está querendo saber sobre mim. Gregório do Vivier. Altura? Olha... O que eu faço agora? Eu tenho que responder? Sim. A minha altura? É. É porque eu não sei se eu queria responder isso não, gente. Assim, é meio pessoal. Você perguntar a altura de baixinho é tipo perguntar a idade velha. É indelicado. Eu pra caramba. Isso não se faz. É até bom explicar para o pessoal que está em casa. Pra mim, esse tipo de informação nem deveria estar disponível no Google. Aliás, está disponível? Quanto que o Google está dizendo aí que eu tenho? 1,68. Mentira. Que prova que ele não sabe porra nenhuma. Inclusive, é uma empresa que só está fudendo o mundo porque está roubando o nosso dado, acabando com a nossa privacidade. Roubando dado, não. Inventando dado. Porque eu tenho mais que 1,68. Não que isso importe. Vamos lá. É até bom dar esse serviço aqui para o pessoal. Vocês sabiam que baixinho vive em cerca de 5 anos a mais com pessoas altas? E que Gandhi, Martin Luther King, Picasso, Bruno Galhaço, Arena Grande, todos eles têm menos de 1,70? Bom, vamos lá. O que mais que o pessoal está querendo saber? Gregório do Viver morreu? É, não. Não. O pessoal pergunta isso mesmo, gente? É, que engraçado. Não, gente. Eu estou aqui. Eu acho. Inclusive, estou fazendo vários vídeos no Porta toda semana. Inclusive, teatro também, rodando no Brasil. Superativo, cheio de projeto novo. Vamos lá. Gregório do Viver mora onde? Por que é que o pessoal está querendo saber? Onde é que eu moro? É... Estou até meio preocupado. O pessoal está procurando o meu endereço na internet? Isso daí realmente é muito buscado? Sim. Ah, é? Não posso falar, gente. Desculpa. Não faz nem sentido. Quer dizer, não sei. É para mandar presente? Se quiser, pode mandar aqui para o Porta. Tá? É... Fica na rua Praia de Botafogo. Deixa aqui. É melhor não falar também, né? É. Tá. Então, obrigado aí a pessoa que está querendo mandar presente, mas não precisa não. Não precisa de nada, não. Vamos lá. Gregório do Viver. Herdeiro. Isso aparece realmente quando o chefe dá o nome. Herdeiro. É mentira. Tá? Quer dizer, meus avós eram herdeiros. Meu pai já eram pobres. Quer dizer, eram herdeiros de herdeiros, né? Que é quase um pobre. Eu sou herdeiro de um herdeiro de um herdeiro. Ou seja, indigente praticamente. Nunca tive um chofer, por exemplo. Chofer é como o herdeiro chama motorista. Eu sei porque meus pais tinham chofer. Mas eu já não tinha. Eu, às vezes, tinha que ir para o clube e eu pedia para o chofer da minha mãe. Pode me levar no clube? Aí ele... Não dá. Tem que levar sua mãe. Aí você me pergunta se minha vida foi fácil? Não. Então, muito cedo, eu aprendi a pegar busão, né? Que é como a gente chama ônibus. A gente... Que eu digo a gente que não é herdeiro. Por que Gregório do Vivier faz poema? É fácil, gente. É fácil pra caralho. Não sei. Já tentou? É só juntar as palavras que ninguém usa. Não precisa nem rimar hoje em dia. É tipo fazer um trap. Só que sem batida. Se quiser, eu posso mandar um aqui de improviso? Sim, mano. No reino lírico, gargalhadas efervescentes. Em cada linha, tênue, ironia sutil, flutua, plóvis, pélvis. Dança esquecida. Gregório do Vivier. Sacou? Irado, né? Alguém premia essa porra. Algumas palavras que eu falei aqui nem existem. Plovis. Eu inventei essa porra. Por que Gregório do Vivier apresenta o fato de ser... Baixinho? É sério isso, gente? O pessoal pergunta tanto assim em altura? 76 milhões de buscas, cara, pela sua altura. Só em outubro. Caralho, mas o que aconteceu? Eu... Eu diminuí? Tem como se subir um pouquinho? Porque a câmera já desceu no máximo. Ah, assim? É, isso. Não mexe, não. Vá, continua. Continua assim. Gregório do Vivier tocou no Lois Hermanos? Não, gente. Pelo amor de Deus. Não tem a ver com o Lois Hermanos, não é só porque tem barba. Que automaticamente eu sou do Lois Hermanos e coisa idiota. Não é só porque eu tenho barba e estudei na PUC, toco violão e... Escrevo letras. Tá. Eu fiz uma participação no segundo disco. Foi uma flauta doce em duas músicas. Só isso. Tenho participação criativa nenhuma a partir do terceiro álbum. E a parada sempre foi outra. Sempre foi mais heavy metal. Metallica, é Nickelback, é pitch. Porra. Gregório do Vivier... Maconha. É uma pergunta? Gregório do Vivier maconha? Se for, a resposta é sim. É... Bora. Gregório do Vivier... Privilegiado. Chato, isso. Vocês olham pra mim e é isso que elas pensam. É... Altura e privilégio. Estamos confundindo com o quê? Com o Chiquinho Scarpa? É isso que eu sou? O Chiquinho Scarpa da comédia? Sou normal, gente. Sou um brasileiro médio. De... Estatura média. Entendeu? Da classe média. Moro em Laranjeira, gente. Moro em Ruas Laranjeiras, 331. Prédio antigo. Tem porteiro, não tem segurança, não tem nada. Até tem porteiro, mas ele larga às 5. A partir daí, qualquer pessoa entra no meu prédio. E não é cobertura, não é térreo. É térreo. É entrar, pegar minhas coisas... Oi? Caralho, o que eu tô falando, gente? Pelo amor de Deus. Tira essa última pergunta, pode ser? Eu tô... Eu tô falando sério. Sério, cara. Dá pra... Estudos! Estudos!